MÚSICA Direito, gol! O do Grêmio! Arce! A bola ajeitada pro Arce, levantar na área, procurou pelo Goiano, achou o Paulo Nunes, olha a sobra, Emerson no canto! Gol! O do Grêmio! Mas sem querer deu certo pro Arce levantar, o Grêmio vai chegando com perigo, cruzamento do Zé Alcino pro Paulo Nunes, Cleber outra vez pro Paulo Nunes, tá lá dentro, gol! Do Grêmio! Saiu o cruzamento do Maurílio pro Jax, Silvio, também, e o gol! Gol de Evandro, é do Goiás! O que é que é que é meu confinante, o Grêmio! É do Gênesis, vai, Obrigado.